Eu subi no meu celiado, entupiu a calha, encheu a garagem de água. Entupiu a calha e começou a cair água. Eu subi no domingo antes da chuva, limpei, graças a Deus consegui me fazer. Dá uma olhada aí. Onde é essa aí, gente? Essa aí é a região central, né? Ah, Teatro Municipal. Exato, ali próximo a... Nossa! É a Gomes Carneiro. Gomes Carneiro ali, né? Olha só. Veículos, né? Ali é sempre muito perigoso, né? É um local de muito alagamento. Sempre que tem chuva, às vezes a chuva não precisa nem ser tão intensa como foi. E já alaga ali. É um local muito perigoso mesmo. Agradecer aí são imagens da GCM, viu, Neto? Obrigado, da GCM. Aquele posto que fechou, né? Olha, gente! É muita água que desce ali da 31 com a Independência. Não suporta, né? Lembrando que de baixo aí tem um rio, né, Lucas? Você conhece o rio aí? É um rio que passa sempre por baixo, ó. Aí ele transborda. A abertura do programa mostra o alagamento que teve aí com oito carros boiando. Ali é o mercado, né, esse supermercado que abriu. O supermercado é garagem ficar pra baixo, mas não enche, enche. Esse supermercado é garagem ficar pra baixo, né? Nossa, que medo, não. Acho que não enche, não, né? Vem mais pra cá a água. Tem um casal que tá escondido atrás da placa ali, ó. E o pessoal teme me passar com o carro, né? Corajoso. Olha lá. Isso é o maior perigo, né, Neto? Olha o golzinho guinchado ali. Golzinho só foi na cola, né, rapaz? Foi guinchadinho, rapaz. Gol da TV. Olha, não tá indo aquele carro lá? Ah, eu não tenho amanhã, não, meu. Eu não vou, não. Certo, certo. Isso aí pra parar o carro e o carro sair boiando... Foi no domingo isso daí. O sol se arrisca muito, né, Neto? Porque o ninho vai mais do que a... O ninho vai que vai, rapaz. Ah, mas não pode. Mas é arriscado, né? É arriscado, gente. É muito arriscado. Você não sabe... Olha o ninho, rapaz. Ó. Ó o perigo. Ó. Ali já quase boiou, já. Ó. O uno passa pra qualquer lugar, né, rapaz? O uno atravessa o deserto, se quiser. Isso aí também atrás do teatro municipal. Aí a água já tá começando a baixar. Ó. Ali é um carro da Citroën, né? Tipo do Tiago, né, Tiago? C3, né? Olha onde ficou a marca da água. Olha esse, gente. Olha, dois. Na lateral do teatro, mano. Poxa vida. Meu Deus. Olha que desjuízo. Olha onde foi parar o uno, gente. Seguro, né? É uma fiorina, né? Depende, viu, Ana? Se o seguro paga. Tem que ter o seguro contra... Que cubra também, né? Catástrofes, né? Ali, gente, tem que evitar, né? Gomes Carneiro, gente. Gomes Carneiro é um problema. E nós recebemos também, Neto, hoje pela manhã, aqui, imagens do bairro Pau Dalinho, tá? Agradeceu o Fábio. Ele tem chácara ali e... E o Crescaba? Exatamente. Ele passou, né? O final de semana ali, disse que todos atentos. Ele mandou pela manhã. Isso aí era umas seis horas da manhã, viu, Neto? Ah, é? Tava assim forte. Ele falou que agora à tarde... Baixou. Ele já tem informações. Ele não conseguiu ir até lá, porque ele trabalha aqui na cidade, né? Mas ele já tem informações de que já tá baixando, né? E aí Ele já tem informações. Ele já tem хочется de queijo. E aí É